A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Obras, está investindo mais de 107 milhões em 10 obras para redução de riscos na subprefeitura Vila Maria-Vila Guilherme. Também estamos investindo outros 25,8 milhões em intervenções em 17 escolas da região. Oito já foram finalizadas e mais oito estão em andamento, entre elas a reforma do Céu Parque Novo Mundo. Uma está em fase de licitação.